Bom galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve pra quem pediu no perfil da Steam, beleza? Lembrando que eu não vou repetir quem já pediu, senão é muita gente que tem que deixar espaço pra todo mundo, vamos lá! Salve pro Luquinhas147, pro BDBlackPinguim, pro Lucas, pro amigo dele Vinicius e pro Guilherme, pro GuiKing, pro Valada, pro Joel, é o hashtag Vagabes10k, hashtag Vagabesmito, valeu mano, pro Voltrolar, se fudeu, e pro Gavitor, pro VitorAndré28, I have ar 51 pence, pro FGTSXF, pro Vitinha.l, pro BDP, Foque, Vortex Vermelha, e pro GLRX, nossa mano, olha o link, uma salve aí! Então é isso aí galera, esse era um salve da Steam, então fiquem com o vídeo, valeu, falows! Fala galera, aqui quem fala Vagabes! Bom galera, tamo aqui de volta com, dessa vez com ranqueada, beleza? Vou mostrar aqui meu carrinho pra vocês, vou mudar um pouco a cor dele, já que eu adorei o Kiloat, mano, sério, eu gostei muito dele. Vou mudar aqui, ó, essa cor aqui ficou da hora, hein, essa escurona aqui. Vamos mudar aqui, ó, o vermelho fica tri, rosa, acho que eu vou deixar um vermelho, né? É, o vermelho tá tri, vamos ver se eu consigo mudar aqui a outra, acho que a padrão tá massa, beleza. A padrão tá legal, vou usar esse carrinho aqui mesmo, ó, ficou bem na hora das cores. Vou procurar aqui, eu vou jogar hoje duas de 1v1, já que vocês gostaram de 1v1, beleza? Eu vou jogar 1v1, beleza? Quando carregar as partidas eu volto. Não creio, caiu esse mapa, mano, ó, é eu e esse cara aí que eu não sei o nick, vamos lá. Opa, ele já ganhou o kickoff. Não, sério, vocês não tem ideia como eu deixo jogar ranqueado nesse mapa, eu sempre perco, cara. Foi incrível, eu perco nessa merda aqui, só por Deus. Opa, beleza, tirei aqui. Vamos ver se ele vem pra cima, o que ele vai fazer, ele tocou por cima, nossa. Olha isso, eu achei que se fosse em campo normal isso aí não ia pro gol não. Ah, ele tirou. Vamos ver se ele vem. O domínio tá favorável a ele, ele chutou pra fora, beleza. A bola vai ficar aqui, desce, bolinha desce. Domino aqui. Ih, ah, tirei mal, tirei mal. Ih, beleza, ainda deu pra tirar dele. Nossa senhora, explodi ele. Nem vi ele se meter no meu caminho ali, eu nem vi ele. Vamos lá. Mentira de bicicleta. Opa, aqui a gente consegue bloquear. Ah, que mentira. Que mentira. Foi na trave, mano. Sorte dele. Vamos lá, pegar o bucho aqui, dá tempo, né. Dá tempos. Nossa, ele deu uma bicicleta ali. Não sei por quê. Ih, ih. Opa. Opa, dominei um pouquinho errado. Botar aqui de boa. Nossa, ele veio no bucho seco, mano. Mas eu tô com a bola. Opa, ele deixou esse bucho aqui. Vamos tentar. Nossa, que merda, hein. Tentei dar um flip pra cima. Opa, ele errou, né. Errou, beleza. Pegar o bucho aqui. Tirar a... Ah, ele me complicou. Calma. Será que eu vou? Eu vou e agora eu vou tirar dele? Ah, achei que ia tirar dele. Ah, não. Ah, ele chegou antes. Foi igual. É, foi igual. Nossa, ele até mandou um great pass ali, o cara. Deu uma provocada. Mas de boa. Achei que ele ia vir, achei que ia tirar dele. Fiz merda. Vamos lá. 1x0, ele começou ganhando normal. Vamos lá, kick-off. The Frens. Ah, eu devia ter pulado antes. Tomei. 2x0. Tá. Vamos concentrar aqui. Olha, caramba, do ar aceito, mano. Esse cara é o provocator, então. É o tipo jogador provocador. Opa, beleza. Ganhei uma aqui dessa vez. Vamos ver. Ele consegue chutar. Ah, sério. Será que eu errei, mano? Tu teve sorte agora, hein, filhão. Ó. Ó, o cara foi ali no boost. Sério, isso. Chegou. Beleza. Ele foi no boost. Liberou ali o gol pra mim. Diminuir. Vamos lá. 2x1. Eu tô com essa câmera um pouco diferente. Eu tinha jogado com ela. Eu tô gravando esse vídeo agora, depois que eu acabei... Opa. Ah, errei. Pegar uma sobra aqui e... Tá, ele tirou. Tô gravando esse vídeo agora, logo depois que eu gravei o... O áudio do... Do... Ah, achei que ele ia vir. Qual que é o nome do papo reto? Já que amanhã, que é terço, não sei se eu vou ter tudo o tempo. Pô, beleza. Ó. Ó, ele não veio. Aqui é gol. Aqui é gol. Beleza, empatamos. Aí, eu tô com essa câmera um pouco diferente. Mudei a altura dela. E mudei o Swift lá, a rigidez, né, da câmera. Mas não foi muita coisa grande, não. Mudei só pra... Sei lá, tava já um pouco enjoado daquela câmera. Se eu gosto um pouco dela. É só gol. Beleza. 3x2 viramos aqui. Por enquanto até que essa câmera tá da horinha. Não é muito ruim, não. Não é que muda tanta coisa. Só pra deixar ela um pouco mais alta. A minha tava muito baixinha. Ah, ele ganhou aqui, ó. Agora eu vou tomar. E... Nossa, tirei. Beleza, tirei. Olha, esse mapa é muito ruim, velho. Tem que... Opa. Ele tirou ali, vai acertar. Ah, queria que ele acertasse. Aí a bola... Vou dar aquele chutão só pra assustar ele. Pegar a sobra aqui. Nossa, ele me explodiu. Ah, quase foi bom. Quase foi o gol, mano. Nossa, olha onde é que eu nasci, velho. O ataque foi aqui. Eu nasci 10 mil quilômetros do gol. Ah, tomei. Nossa, sério. O cara bloqueou ali. O que que foi isso? Esse cara... Cuidado muito com a sorte. Eu nasci 10 quilômetros do gol, mano. Que respawn estranho nesse mapa. Eu nasci um Bilal meu do gol. Ah, ah, ó. Fui falar de Bilal. Tomei. Ah, tomei, mano. Acho que a única maneira de fazer gol de kickoff nesse mapa é de frente, mano. Porque de lado não tem como. Não tem como. Ó, já foi dois gols de kickoff dele. Tô tomando no cu dos kickoff. Tomar outro aqui. Opa, desceu alguém. Olha, não vem. Vou tentar chutar aqui. Chutei mal. Ah, pra fora. Se fosse no gol, ia ser gol. Eu acho. Opa, ele foi no boost. Já naquele... Que bosta, hein. Que chute ruim. Vou pegar o boost. Não tem boost. Vou pegar esse aqui, então. Vamos ver. Opa, ele tirou mal. Tirou aqui. E... É, ele... Chegou antes, chegou antes. Pegar o boost. Opa. Sem boost, né? Sem boost. Opa, ele vai vir pra cima. Vou pegar os boost aqui. Ah, deve ter dado o chat. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, cara. Ó. Nossa, quase tomei gol. Nossa. Quase tomei gol muito de bobeira. Ó, eu tô sem boost. Voltar aqui. Voltar aqui. Fudeu. Fudeu. Beleza. Tiro aqui. Tiro aqui. Nossa, deu uma bugadinha. Deu uma bugadinha estranha. Vamos levar a bola aqui no boost. Ah, não é pra ela subir desse jeito. Vamos ver, ele vai vindo aí. Ah, sério que ele tirou? Achei que nem dá pra ele passar. Gol. Nossa, ele errou aqui. Passou. Conduzi. Pro gol. Beleza. Empatamos. 4x4 nos 44 segundos. Coincidência? Não sei, né? Luminati. Vamos lá. 4x4 esse jogo tá... É, não gosto de jogar nesse mapa, mas tá trio de jogo. Vamos lá. Nossa, assim, ó. Acho que tem muito mapa. Vou pegar esse boost aqui. Opa. Ele vai estar, ele vai estar. Ih. Beleza. Dividi com ele. Pega a boost aqui. Ele não vem. Tá na cautela, né? Vamos bola. Vamos mapa. Help me. Help. Ah. Foi pra fora. Tem que poder pro gol, né? Mas não foi. Vamos lá. Pegar o boost aqui. Ele tá com o boost. Tá assim que eu tô ligado. Ah, vai ser gol isso? Nossa, foi gol? Sério? Que estranho, mano. Achei que não ia entrar. Nossa, esse gol foi bonito dele. Cara, deu um flickzinho da hora. 5x4 agora complicou pra mim fazer um gol em 9 segundos. Só se eu ganhar o kickoff aqui, hein? Tem o I. Vem pra mim. Ó, mano. Não tem como. Kickoff de lado. Ah, vou ter que arriscar aqui agora. Sem boost mesmo. Ah, esse cara já é. É, já é. Beleza. 5x4 pra ele. GG, GG, mano. O jogo foi da hora. Perdi, mas foda-se. Acontece, acontece. Todo mundo perde. Vamos lá, vamos ver se eu caí de divisão. Provavelmente sim. É, sabia que caí. Porque eu tinha conseguido 2 divisões seguidas. Geralmente tava bem pertinho da primeira já. Então vamos lá, vamos procurar a segunda. Aquele era o Star também. Quando carregar eu volto, beleza? Beleza, carregou aqui a segunda. Vamos lá, o cara é do console. O SBDK. Vamos que vamos nesse mapa. Que também não é o mais da hora. Mas pelo menos não é... Não é aquela praga do Starbase. Que eu sempre perco. Ó, o cara é expert também, ó. Quem fala aqui. Só tem eu de expert nesse rank, ó. Esse cara tá representando também aí. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vale, estou aqui. Eu tiro. Beleza, pegou a bucha aqui. Cadê? Vou tentar... Ah, que bosta aí. Bloque... Ah, nossa, melhor bloque. Melhor bloque da minha vida. Melhor bloque da minha vida. E eu não sabia o que fazer ali. Foi um... Um gol meio bizarrão, né? Mas tá valendo. 1x0. Então que vamos... Opa! É desse kickoff que eu tô falando. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, até errei. Mas foda-se. Foi bom. É desse kickoff que eu tô falando. Não daquele mapa lá que... Que é maldição, mano. Aquele mapa é maldição. Não é short tanks, mano. É isso aí. Isso aí. É paz mundial no... Opa! Ele ganhou. Ah, não. Foi pra tanto assim. E pegou o buchi. Não posso pegar o buchi, não. Senão eu vou tomar. Nossa, que tirada estranha. Que tirada estranha. Nossa, mano. Olha o cachorro. Tá morrendo aqui na vizinhança. O cachorro lá tem mais que... Opa! Tirou aqui. Nossa! Que sortudo pra mim. Beleza. 3x0. Abriu uma vantagem boa. Até que tá razoável esse jogo. Tá de boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos. Opa! Esse aqui foi bom, hein? Foi bom. Ele... Ó, ele errou o buchi lá, hein? Foi o que eu vi. Acho que foi. Toquei a bola vai... Foi bom? Nossa, mano. Que toque... Esse toque foi bom, hein? Foi aquele toque... Como se diz? Traiçoeiro, né, cara? 4x0. Vamos que vamos. Talvez ele dê forfeit se eu fizer mais um. Ah! Tentei dar na pontinha, beliscar a bola. Não deu muito certo. Voltar aqui. Pegar o buchi. 100%. Então ele vai tentar o drag. Então vamos tirar. Beleza. Tirei. Ó, vai picar aqui. Opa! Se eu soubesse que ele tava ali... Olha, vai lá. Então vou aqui no chapéu. Beleza. Acho que ele não devia ter voltado pelo canto. Sei lá. Tava muito arriscado pra ele. 5x0 não quitou ainda. Isso aí, mano. Garra. Garra é tudo. Vamos lá. Opa! Nossa, olha esse kickoff, mano. Olha isso. Foi seco. 6x0. Agora ele quita. Agora ele quita. Não quitou. Não quitou, mano. Esse cara é guerreiro. Esse cara merece... Merece ganhar. Pena que é ranqueado. Casual, entregado. Opa! Aqui. Ah, errei. Beleza. Completar. Nossa, deu dele. 7x0. Porra, mano. Fiz vários até de kickoff. Kickoff e decidi. Ó, ele quitou. Beleza, ele quitou. Não, ele não quitou, na verdade. Decidiu, né? GG pra ele. O cara teve azar aí nos kickoff. Antes eu que tomei gol de kickoff. Agora eu consegui fazer. Beleza. Que? O cara é Challenger Elite, mano. Que estranho. 3 rank abaixo, cara. É muito difícil jogar com 3 rank. Diferença. Tipo, tem Ryzen Shooting e depois tem All-Star. Só se ele era All-Star nessa partida, ele perdeu agora, né? Só se for isso. Porque é bem difícil enfrentar alguém com 3 rank abaixo, né? É tipo enfrentar um super champion, né, mano? Muito difícil, né? Porra. Coitado, cara. Enfim, mano. A partida foi da hora. Eu não upei, né? Porque o cara é o rank bem abaixo. Enfim. Bom, galera. Tô aqui no final do vídeo pra mandar aquele salve pros 25 primeiros do vídeo anterior, beleza? Salve pro Menino das Quebradas, pro Felipe Gamer. Pro Luiz Franquico. Pro Victor Gui Solfi. Pro League of Games. Pro Davi Roli. Pro No Client. Pro Felipe... Felipe Pinho Otilo. Pro Junior Gamer. Pro Alocard. Pro Cauã Soares. Pro Gabriel Estrelau. Pro Bruno Marques. Pro Aishin Kai. Pro Perrone Gamer. Pro Gustavo Gamer. Pro Théo Bill. Pro Gabenho. Pro Zeskedlaps. Pro Caio Mesquita. Pro Hugo Batista. Pro Luiz Fernando. Pro Timecraft. E pro Rafa89760. Beleza? E se fizeram salvos do vídeo passado. Então é isso aí. Valeu. Abraço. Falou. Bom, galera. Essas foram as partidas. Espero que vocês tenham gostado. Não me dei bem na primeira. Porra, aquele mapa é muito chato. Mas o cara jogou muito bem também. Então é isso aí, manos. Obrigado por ter assistido. Obrigadão pela força. Todos os vídeos. Vocês são fodas. Então é isso aí. Se gostou, deixa o like. Se inscreve se você não é inscrito. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.